Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh So special, baby Yeah, tá põe na música tudo que a gente aprende Neste tempo é pra viver, é pra sobreviver Muito preso, cabeça está livre Não tem liberdade, está preso na mente Materialismo, pobreza, maltrata, relata Desigualdade, o prédio e casas de lado Justa é acumulada, hoje é carregada Lágua, já flaba, depois de chuva, tá chica, bonança Folha branca, minha frente, tá jovem, forma, liberta Problemas, castigamentos, solução que está feita Para o masquentente, resolve Para o problema, aumenta Para o masquentente, alabanta Outro dia, entretente Qualquer banca, está volta, sem chance de recuperar Tenta fazer melhor, antes, pouco, em barreira Frente, maica, sagrado, inquieta, falha, asner Desvaloriza minha rap, mas nunca abaixa a cabeça Pesadelo, gordão Pesadelo, gordão Não desfica, gordão Realidade, mostram Tudo, ao contrário Mãe, a força é grande, é grande, tamanho, muito Babo, sonho, luta, luta, vou fazer tudo Pesadelo, gordão Pesadelo, gordão Não desfica, gordão Reflexo, desigualdade, muito pesca, tô odiado Honestidade, oculto, é poucos beneficiário Subúrbos, tá seguro Guelot, laros, tá claro Um mono, oubido Outro na boca, tudo tapado Consencialização Essa birra, pouco eficaz De boa, tipo, problemas Resolve, fica pra trás Rapaz Vive paródia, amas Hoje, em casa, cá tem janta, cá tem dinheiro, pagas, mans Dinheiro, pagas, mans Pesadelo, gordão Pesadelo, gordão Não desfica, gordão Realidade, mostram Tudo, ao contrário Mãe, a força é grande, é grande, tamanho, muito Babo, sonho, luta, luta, vou fazer tudo Pesadelo, gordão Não desfica, gordão Fica, gordão, sem injúria Até hoje, sopa parede, me desanimado Sem trabalho, o meu mundo, o que eu te percebi Gente, agora é perigoso Pão hoje, esse algo que eu te muda, apanha, livro e um caneto E começo a bater-se tudo, a nada, que eu te venho em vão Reforço o imaginário E o trabalho é arduamente, mas ainda tem salário No país, se desenvolvido, sem condições de laboral E se eu tento reivindicar, coisas também ficam mal Então, onde nós, direito Manifestações, não tem estrada, não tem praça Mas pessoas que têm nipão Dados que se revelam, mas hoje, o crime aumenta Com curso público, sou fachada Logo, de novo, até tenta Talvez, de licuatando Ou pode achar, sou um vaga Nos poucos, esse é o possível Não sou confirmado dentro de casa Futuro, só por cima E na nada, que está feito Mas antes, um gajo mora E até que tem que estar feito Pica, tem esperança Você sabe que o senso fala Depois que já bude, homem Ninguém quer sabendo nada Agora traz aquilo que crê Com medo, que tem algo Ele não estuda, tem problema Mas comete com o errado E a peça é servir a pouco Já está fundo, é nosso foco Mente, sabe de paz Uma guerra que quer se deixa Cifre, despejo, um olho genio Que já começa a desleixar E o mundo é diferente Muita caga na aparência Pessoas que é qualidade E a alma, se não é essência E o dedo tem dinheiro E o coração está para metade Prioridade Esta feliz, uma tristeza Que é realidade O mundo perde sucesso O que é isso onde explora Um agerco porco dentro de casa Mão sapate que ignora O mundo perde sucesso Cara O que é isso?